Sejam muito bem-vindos, eu sou o Paulo Pássaro, sou animador, sou também diretor de animação, trabalho com 2D tradicional ou Cell Animation ou animação tradicional, trabalho com stop motion, com motion graphics, tenho feito coisas há quase 10 anos nessa indústria maravilhosa, trabalhei com diversas marcas já, e nesse canal eu vou falar de animação em vídeos de 5 minutos ou menos, isso. Posso falar de outras coisas também, basta vocês deixarem um comentário. Já falei de videogame, muita gente gostou, posso falar por aí, posso falar de software também. E olha, não é só para quem é da animação não, minha mãe também compreende os vídeos e ela fica super feliz de ficar 5 minutos mais inteligente com cada vídeo. Não fui humilde agora, não fui, mas enfim, assinem o canal, deem like nos vídeos, comentem e principalmente divirtam-se, divirtam-se muito. Olha, eu também vou colocar um vídeo com os meus trabalhos, caso vocês estejam curiosos, na descrição aqui desse vídeo. Me preocupo muito com a qualidade deste canal, então vocês também não se preocupem com isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.